Pavilhão Desportivo do Douro, inaugurado em Riomau. Notícias no RCP, uma edição de Anabela Machado. Ontem à tarde foi oficialmente inaugurado o Pavilhão Desportivo do Douro em Riomau. Este novo equipamento era um sonho antigo daquela freguesia do sul do Conselho de Penafiel. Agora e por estar localizado junto ao centro escolar, vai ser uma mais-valia para a comunidade escolar e não só. Rui Pedro Ferreira, o presidente da Junta, lembrou a importância do equipamento e não esqueceu de falar das necessidades que ainda precisam de ser resolvidas na sua terra. É um orgulho imenso podermos assistir a partir de agora os Jogos em Casa. Outro resultado que muitos nos orgulham e que está aqui mesmo em cima é o resultado de um centro escolar que necessitava de um campo de futebol, onde nós, executivo de Junta, lutamos para que se tornasse também possível e uma realidade. Assim sendo, a partir de amanhã, as crianças do centro escolar poderão ter um recreio maior e com um campo de futebol para jogarem. Esta obra e este pavilhão é uma grande importância para a nossa freguesia e para o sul do Conselho. Bem sabemos que há muito para fazer. Sr. Presidente, hoje aqui está e quero aproveitar para lhe falar de mais algumas necessidades que nós necessitamos aqui em Rio Mau. A reabilitação do Parque Infantil de Mariazinha, que há muito se encontra degradado e que merece mais dignidade para as nossas crianças. O Complexo de Piscinas do Douro, mais propriamente ali embaixo, são uma pertença de município. Também precisam de uma intervenção, agora que se aproxima o verão, para que sejam um ponto de atração turística também na nossa freguesia. E claro, o grande sonho, a Casa da Sobreira, onde poderemos ter um espaço digno e amplo para juntar vários serviços, como a sede da Junta, o Espaço Cidadão, os postos do CTT, o museu onde aliámos a nossa história, a modernidade e funcionaremos de outra forma com serviços melhores. Foram muitas as pessoas que estiveram presentes na cerimónia inaugural e foi perante os habitantes locais que o Presidente da Câmara de Penafiel, António de Sousa, lembrou os investimentos feitos em Rio Mau nos últimos anos, ressalvando que muito há ainda para fazer. Temos feito um esforço grande. Ao longo destes últimos 10 anos dos meus mandatos, foram muitos os investimentos que fizemos aqui na vossa freguesia. Eu diria mesmo, os maiores investimentos de sempre, desde o Poder Local Democrático, foram feitos nos últimos 10 anos aqui em Rio Mau. Ainda se lembram, certamente, da requalificação da Rua do Vieiro, da Rua da Almeja, foi uma das primeiras, Manuel Soares, da Rua de São João, que bonita ficou, que vai dar à nossa Igreja Paroquial, dos passeios que fizemos aqui na Estrada Nacional 108, a Rua Belo Horizonte, mais recentemente. Ao nível das águas pluviais, era um problema permanente, as águas entrarem por dentro das casas, porque a orografia da nossa freguesia é complexa. Temos investido muito nesse domínio também. Na renovação de infraestruturas da água, fizemos aqui um dos nove espaços de cidadão que existem neste momento do Conselho. Fizemos aquela obra de requalificação do Parque Fluvial, ali junto ao vosso belíssimo Rio Mau. Tomamos uma decisão muito importante para esta freguesia, porque é património que aqui está, quando decidimos comprar a Casa da Sobreira. A Casa da Sobreira é um dos mais belos edifícios desta freguesia. Era um pecado ir para os privados, para qualquer outro destino. Foi comprada pelo município, é vossa, está aqui e vai estar ao serviço desta freguesia. E também, recentemente, compramos ali as piscinas do complexo das Sete Bicas. A tarde serviu ainda para entregar a Taça da Vitória à equipa dos Traquinas da União das Estrelas de Rio Mau que se sagrou campeã da Série 3 da primeira divisão da Associação de Futebol do Porto. Amanhã, feriado pelas 11 da manhã, a Câmara Municipal de Penafiel vai assinalar o Dia da Liberdade com uma sessão solene comemorativa dos 49 anos do 25 de Abril. A cerimónia que, como é costume, vai decorrer no Salão Nobre dos Passos do Conselho. Amanhã, o Conselho de Paredes vai acolher a etapa final do 11º Grande Prémio de Ciclismo Jogo Lelossoc, que está na estrada desde o passado sábado. A etapa final, que se caracteriza como sendo um percurso difícil e seletivo, de cerca de 143 quilómetros, sai do Parque José Guilherme junto ao Tribunal pelo meio-dia. A chegada dos atletas está prevista para às 3h30 da tarde, no mesmo local. Decorreram este sábado as eleições para a iniciativa Presidente de Junta Jovem em Raimonda, no Conselho de Passos de Ferreira. O presidente da Junta, Juscelino Moreira, referiu ao RCP que esta ideia foi implementada na freguesia em 2021, tendo como objetivo promover o maior envolvimento dos jovens na comunidade e na vida política. Esta iniciativa é isso mesmo, é criar aqui uma mini junta em que os jovens, que se podem candidatar entre os 18 e os 30 anos, submetem-se a sofreres com um programa eleitoral. Esse programa eleitoral tem cinco medidas, e são essas medidas que durante o período de mandato, normalmente um ano, mas depois também não há aqui uma rigidez muito acentuada, há aqui alguma liberdade também para isso, e que as pessoas têm que desenvolver essas cinco atividades. Gente jovem, são pessoas diferentes, pensam em coisas que nós não pensamos. E também há aqui outro fator importante, nós estamos aqui a formar jovens, que mais tarde estarão prontos, disponíveis para assumir outras responsabilidades, o que é muito bom. E depois a tomada de posse vai ser no dia 15 de maio, em que contaremos cá com a eurodeputada Isabel Santos, e também teremos a presença do Sr. Secretário de Estado da Juventude do Desporto, que também vai dar aqui um peso importante à iniciativa e a estes jovens, mas, no fundo, para lhes transmitir essa responsabilidade, o que é que gostam de fazer, apesar do que vão fazer poderem-se divertir, mas divertirem-se de uma forma muito séria e responsável, a dar aqui uma imagem, de facto, que a Raimunda tem uma juventude muito ativa e muito dinâmica. As eleições aconteceram durante todo o dia por via eletrónica. Agora, a 5 de maio, vai decorrer a tomada de posse dos vencedores, dando assim início a um ano de mandato, onde os jovens terão a oportunidade de colocar em prática as propostas apresentadas e ainda de realizarem uma visita ao Parlamento Europeu. Ainda por passos de Ferreira ia terminar a notícia de que o Executivo Camarário visitou na passada semana o terreno onde vai nascer o novo Centro de Saúde da cidade. O terreno, localizado em frente ao edifício das piscinas municipais, com aproximadamente 6.500 metros quadrados, foi gentilmente cedido de forma gratuita ao município pacense pelo grupo Jerónimo Martins. Notícias da região, também disponíveis em rádio-clube-ivanpenafiel.pt e no Facebook. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.